Bom pessoal, hoje estamos num vídeo um pouco diferente aqui de Rainbow Six Vamos mostrar meus melhores momentos aqui São as kills que eu fiz meio cabulosa aqui E vambora aqui soltar o play Vambora pra primeira kill que eu fiz E eu vou falando aqui aos poucos aqui de vez em quando também Bora lá rapidão A primeira kill foi essa aqui Que o maluco tava dando sopinha O cara, cara, nunca se esconde Nunca se esconda dentro de grades E atrás de uma janela quebrada O cara escondeu e olha no que deu É, que bosta né, que bosta, coitado O cara morreu Meti bala nele mesmo Uma coisa que você sempre tem que fazer quando você entrar numa janela Que tiver um monte de gradinha Gradinha que eu falo aquela cerca, aquela cerca, aquele arame Você tem que entrar atirando pra baixo Pra se caso tiver alguma frost, sabe como é que é É esse esquema aí, pra você não cair na frost Olha só esse cara como tava dando sopa ali atrás daquele escudo Ali atrás do escudo ali Coitadinho, mano Ele vai tomar muita bala Olha ele atirando Ele é muito burro Ele ficou atirando igual um otário E não me acertou Burrão Esse aqui, sempre quando você estiver atrás de um amigo E você vê que ele morreu Então fica quietinho, na calma Que o idiota que matou ele vai vir Igual um trouxa E sem prestar atenção E você vai conseguir matar ele, né Olha só Cara, olha como é que os caras são muito burros, meu Quer ver? Olha lá, o cara virando O cara virando pro canto Mó trouxa Mó burrão Ai, essa kill aqui, mano Essa kill aqui foi cabulosa Eu tomei O cara veio de repente Nunca Nunca ande de repente No jogo correndo Sempre ando devagarzinho Agachadinho igual eu faço Que o rickzão não gosta que eu ando daquele jeito Não sei porquê, mas beleza Essa kill aqui eu fiz de Fuse, maluco Maluco Eu quase não jogo de Fuse Pra quem me conhece Sabe que eu jogo só de Castle e de Ash, né Mas agora eu to começando a jogar com os outros agentes Pra me ver como é que é E eu joguei agora de Fuse E... Mano, eu dei uma escudada no cara, velho Que foi só uma só, maluco Esse cara que tava de um lado Eu não sei o que ele era, não Não sei que porra era essa, não Não sei se era amiga Ah, era amiga Olha a Valkyrie Se liga A Valkyrie desesperou A Valkyrie com a arma daquela desesperada E eu fiz o que? Toma Na cara, na cara, maluco Foi muito foda Aqui eu fiz uma kill de Fuse De Fuse, assim Soltei o bagulho lá Aí eu fiz a kill Eu nunca tinha feito a Fuse É, eu nunca joguei de kill de Fuse também, né Tem que jogar O bagulho de Fuse Aqui sempre quando alguém tiver Alguém derrubar o teu amigo E o cara ficar ali Estrangulando Igual ele tá ali Agonizando Meu amigo ali Você espera Que o outro fila da mãe Vai vir Terminar de matar teu amigo Aí tu só finaliza Viu? É só pegar o cara de surprise ali E fazer um shitbag dele Pô, essa kill aqui foi foda O Termite colocou o bagulho ali Aí a Frost A burrona da Frost Não presta atenção no bagulho Olha aí Aí ela passou correndo ali Aí ela ficou no cantinho Eu fui só Terminei de matar E ela veio correndo E larguei o dedo nela Foi foda Foi foda pra caralho Aí sempre mire pra baixo Nunca mire pra cima Nossa Essa aqui foi do caralho Meu irmão Nunca se desespere Quando você estiver atirando um cara Eu atirei Eu desesperei Mas depois apareceu um fila da puta Aí O Termite Sempre fica na cama Eu consegui matar ele ainda Mas o amigo dele me eliminou Fila da mãe Olha lá Ash Cachorra Essa aqui foi burrice total Eu carreguei Eu fui carregar a porra da arma Eu fui carregar a porra da arma Sempre Uma dica que eu dou também É sempre carregar a arma Depois que você terminar de matar Ou atirar em alguém Sei lá Você me carregar Pra ela Pra quando você dar de cara Com alguém Igual eu fiz isso aí agora É Você Não ter esse prejuízo aí Aí ela queria fazer a kill de câmera Não sei se ganhou um troféu com essa kill Ele ficou brincando com a minha cara Lá Pra tu ver que fila da puta Fica brincando com a minha cara Fazer kill com a câmera Olha Eu tenho esse local secreto aqui Não sei se todo mundo sabe Mas Alguns não sabem É É no novo mapa Tá Você quebra esse armário Esse negócio aqui Tá vendo aquele armário ali Você cai em cima dele E fica ali em cima Só esperando os trouxas virem E você larga o dedo E só que eu tentei aí Eu acabei errando O armário Era pra me enterrer pelo canto E eu acabei pegando Um cara de surpresa Quer ver? Olha lá o cara lá em cima A Ashe Aí eu fui pegar a Ashe Aí depois eu fui E voltei lá pro meu armário Mas agora Eu cortei O cara desesperou Esqueceu de ver os inimigos atrás E entrou na frente da bala E tomou Olha lá Só dosada violenta Na mesma linha da kill Na mesma linha da kill Finalizando já a partida Eu acho O cara se matando Se matando O termite entrou ali Aí depois veio o Blackbird lá Sei lá qual é o nome desse viado E veio por baixo E tomou na cara E eu ainda matei ele Não sei como Mas eu matei Matei horrores Eu de termite Eu sou o cara mais burro que tem Eu acho que eu tô Que o bagulho de cola Que é o termite dele Eu acho que é na É no L1 Só que acaba Soltando a granada flash E me foda É burrice É burrice total Uma coisa que a gente sempre aprende É nunca botar a cabeça Na Muito que eu botar a cabeça No buraquinho deitado Porque a visão do cara lá de baixo Ele tem uma visão melhor do que Qualquer uma que você imagina E ele acaba te fudendo Já aqui eu vi o Ouvi o termite E que correu em cima dele Consegui matar ele sim Mas depois veio tiro lá de cima Não sei da onde O tiro veio lá de cima Filha da puta Tava lá em cima e me matou Não sei como Viadinho Aqui eu vi Como sempre né Eu vejo meu amigo morrendo Já começa a ficar esperto E dá aquele Aquele atento assim E Larga o dedo Mesmo que seja na cagada Mas valeu Mano na moral Olha esse cara Eu tinha acabado de destruir a câmera Nessa kill aqui Eu destruí a câmera Aí do nada O cara vai subir Nas escadas de costas E tomou Tomou tiro demais Eu vi uma cabeça Apontando ali ó Isso Ganhamos a partida Ai Sempre tem que enrolar Um shitbagzinho Nessa daí Eu tinha destruído o chão Eu fiquei olhando o cara lá O cara muito burro Cara Nunca 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 fique Concentrado só na frente Concentre também Na porra do Do teto né Que anda que tem um assapão Para você não morrer O cara cegou Cara Nossa Olha essa Eu desci o assapão Aí o cara cegou A martelada na parede E tomou tiro pra caralho Nessa aqui eu vi Meu amigo morrendo Como sempre né Eu vejo um amigo morrendo Só que o pessoal Passou a calma ali E falou que tinha um Viadinho aqui na minha esquerda Exatamente aí E larguei o dedo nele Coitado Morreu Mano Essa aqui É épica Nunca faça essa burrice Você tá vendo aí Você vai ver aí Que tem a A luzinha da mira Dos caras né A mira laser Nunca desça véi Eu desci E olha que deu É Burrice É burrice descer na mira dos caras né Burrice pra caralho Nunca troque tiro Com um sniper De pistolinha Olha por que É um absurdo né Também O cara tem a mira A mira que aproxima mais Do que a pistolinha E você vai ficar Trocando tiro com ele Porra nessa aqui O cara inventou De sair da porra Do prédio maluco Aí eu desesperei Mas eu tava de cabeça pra baixo Aí ele tava ali assim ó Aí eu larguei o dedo nele Larguei E consegui matar ele Não sei como Mas eu matei Olha essa kill Na moral Essa kill aqui É épica mano É épica Eu nunca fiz uma kill De pistolinha E fiz assim De longe maluco Olha isso Eu tava de 12 Eu vi o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Toma Na cabeça cachorro O escudão O escudão Achou que eu ia correr dele E de repente Ele tromba comigo E a minha dozona Na mão Olha isso Quebrei aqui O cara ali Ali no cantinho Ali ó De bobeira Tomou parceiro Tá achando que Ah moleque Olha o Blackbird ali Só tomando pé Os caras Os caras são muito burros Mas depois eu morri Que tinha um viado Atrás de mim Eu acho O viado Só protege a cabeça Esquece do pé Aí se fudeu Aí Esse aqui Já é naquele lugar Que eu falei Lá da paradinha Que você Quebra o seu pão E cai em cima do armário Olha pra você ver como é Fica legalzinho Aí a gente fica em cima do armário Ali só esperando os manezinhos Viu Aí você senta ali E fica ali Quando Tem hora que o Aí eu desci Desci e fui pra cima Só que tem hora Que os malucos Os malucos Quando eu contendo aqui dentro É fácil invadir por ali Aí você sobe ali E os caras Ó Eu falei Eu vou fazer um kill De faquinha maluco Passei a faquinha no maluco Mano Eu não perco essas oportunidades Não mano Porque eu sou o bichão mesmo Doido Essa kill aqui Eu tinha Eu tava com o carrinho Longe de mim Aí eu fui Eu aproximei ele Tipo Eu trouxe ele pra perto de mim Eu tinha um carrinho de reserva ainda Mas eu não queria gastar Então Aproximei ele Peguei ele Aí eu fui Quebrei o bagulho aqui Agora eu quebrei Eu quebrei Aí eu joguei o carrinho Eu descentei aqui assim Joguei o carrinho pra me ver Se dava pra me ver alguma coisa Você lembra aquela coisa Que eu falei lá do Do Nunca bota a cabeça Foi agora mesmo Nesse vídeo mesmo Que eu falei bem Um pouquinho aí atrás Nunca bote a cabeça Eu aprendi essa lição Agora eu dronei Eu dronei bonito Aí eu vi quem A Valkyrie Otária Aí eu já cheguei como Mirando E Matei Tomou Na jabiraca A Kuzona Olha lá Deitada lá Eu ainda deitei Sempre quando você Isso aí já foi Depois invadindo Já o container No mesmo lugar Que eu matei a Valkyrie Sempre que você For Invadir Um lugar por cima Tenta ir deitado Já assim Porque você cai deitado Aí você cai Longe da mira dos caras Mas tinha um cara Atrás de mim aí Ele começou a me atirar Eu fiquei desesperado Matei ele Matei ele E ele me deitou Mas aí eu chamei Meu amigo lá Que tava na cal Comigo Que é o Ariel Acho Mas deitar ele Também E fudeu com todo mundo Aí veio o mano Aqui me ajudou Atividade inimiga E A gente vai terminar Aqui mesmo Essa aqui Matando a Frost Cachorro Tomou no pote Tomou no pote A Frost Tomou no pote Olha essa aqui O de longe De longe Eu não resisti De ficar ali de longe Só de camper Eu adoro ficar de camper Só dei De novo Roubei a kill De alguém Isso aqui É tudo na mesma rodada É tudo na mesma rodada Aí veio o viado ali Do maluco Que joga aquela fumaça amarela E surge Do nada E se fudeu Eu adoro fazer kill Também assim De sempre Sempre coloco Eu coloco uma carga Na janela Na outra janela Aquela carga explosiva Eu coloco E vem pra outra janela E fica assim De cabeça pra baixo Aí eu estoura a carga Assim Aí os trouxas Vai achar que é lá Do outro lado Que tá invadindo Aí eu fico aqui atrás Pra pegar eles De costas E se fode A merda do Aí eu quebro com o martelão Eu vejo com o martelão Joga a granada A granada não funcionou Eu pego o drone Eu vejo quem tá ali Aquela tática né A gente aprende as coisas É vivendo e aprendendo E como que eu matei o cara Graças ao carrinho Aí eu deitei Ele terminei Ele já tava deitado Eu terminei de deitar ele Mano Pra finalizar Essa kill foi épica Eu botei a carga Tô botando a carga Aí eu fui lá pro cantinho Fiquei lá Só esperando Eu fiquei nesse cantinho ali Com a carga lá né Aí eu falei Porra É impossível o cara aparecer né Mas vambora ficar aqui Vai que eu preciso quebrar isso aqui né E matar o cara Aí eu botei O cara botou lá Eu Explodi a carne E ganhei hein Vai finalizar Com chave de ouro né Essa carga Essa kill aí Que foi épica Eu até ganhei o troféuzinho lá De explodir Com aquele bagulho lá E foi épico Foi épico demais Então é isso aí Valeu todo mundo que assistiu Like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Se você gostou desse tipo de vídeo Você comenta aí Se ficou legal Porque provavelmente Deve vai dar um trabalho Pra eu poder fazer isso aqui Porque eu não sei como é Eu tô vendo os vídeos aqui primeiro E depois eu vou editar Não sei Eu vou editar Tipo juntar com a facecam aqui Com a câmera E vambora ver como é que vai ficar Essa caramba aí E é nóis Tamo junto Vamos nessa E é isso aí Fui Tchau